E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo antes de começar o mapa, mergulhar para ganhar Deixa eu mandar um salve pro Matheus PRM, pro Matheus Nevas, pro Gui Veiga, pro Claudio André, pro Gerson e para o Danilo Todo mundo membro da Patifaria Especial, jovens! E pois é, fiquem de olho, essa semana eu já vou criar as Patifarias novas, elas vão estar trancadas Eu vou fazer um vídeo explicando tudo, indicando links Pessoal que comprou o PC na first place com o mousepad da Patifaria vai ter uma vaga exclusiva Então, cara, fiquem de olho que o bagulho vai ser louco, hein, molecada? Bom, estamos de voltão aqui pra mais uma pista, como eu falei, o mapa se chama Mergulhar para ganhar Ih, eu tô tentando subir aqui a montanhesquinha, né, e vamos ver o que vai acontecer Vamos dar o glitchzinho lá do Jump, ou não vai adiantar aqui? Vou dar uma adiantadinha de leve, né? Puta merda, mas não tanta, porque ele perde o embado da pedalada e aqui é melhor pedalar firmemente na sub... Eita, Gerson! Tá caindo de maduro, rapá! Demorou, então será que já é aqui o mergulho? Já? Vamos ver, não, não é não, opa, ainda não, peraí Peraí, aí caraca, beleza, tá bem feitinho o bagulho por enquanto, hein? Ai, 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 que bosta, que queda bosta, hein, filha da puta Peraí, vamos tentar só pegar o próximo checkpoint antes de spawnar aqui Beleza, já pegamos o checkpoint, agora segura o triângulo e spawna Puta merda, perdemos colocação pra cacete, moleque, perdemos colocação pra cacete Então eu vou indo pra ponte, ah, a gente vai mergulhar da ponte, certeza Certeza, o negócio eu só não sei se é assim, se a gente vai realmente mergulhar soltando a bike Por isso que é corrida GTA Ai, 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 vamos lá, vamos lá, sobe na bike de novo É corrida GTA, pessoal, como vocês puderam ver, o cara levou minha bike, velho Vambora então Ai, meu Deus do céu Eita, porra, é tipo um parkour Só que é um super mergulho, velho, foda do alto da montanha Vai ser maneiro, hein, vai ser irado essa porra aqui, moleque Vamos lá, sobe na bodega aí, rapaz Ai, eu tô travado Travation, Travation, subir, cair, bosta, cair no buraco, mano Sai do buraco, mano Sai do buraco, mano Vai, rapaz Eu tô travando, caceta, beleza Vamos subir aqui então, molecada Vamos passar aqui por dentro Por que que tem essa engrenagem aqui? Acho que é pra marcar o caminho, né Ah, provavelmente Demorou então É agora o mergulho É agora o mergulho Ai, meu Deus do céu, eu tô nervoso, gente É muito alto esse mergulho Ai, caralho, eu bati a cara Não Não foi o melhor dos mergulhos Mas foi o mergulho, né Ai, a gente volta na bike Que que é isso? Agora é corrida de natação Caraca, é a primeira corrida de natação, moleque Que eu já vi no GTA Eita porra Se eu não morrer aqui é muita sorte, mano Vai, Patifildo Volta a nadar Eita porra, mano Eu tô dando uns trebeleco louco ali, rapaz Beleza, nadando agora Nadando, nadando Nadando Eita porra, maior corrida de natação, molecada Olha que foda, velho Deixa eu ver quantos checkpoints tem aqui, né Pra saber se o bagulho não é muito comprido Caralho, mano É muito tempo nadando nessa bodega aqui Cara, que foda, velho Eu nunca imaginei que eu tenho uma corrida de natação no GTA Sério Das coisas surpreendentes Essa é a mais que eu já vi Bom, o processo é muito simples É só fazer uma corrida de GTA, certo? Colocar Ó, o cara foi ali por fora, mano É melhor mesmo, né Do que ficar nessa água aqui Porque a água deixa a gente pesada, né Caraca, eu tô encharcado, velho O mais legal é o mergulho Eu dei um mergulho bosta batendo a cara, né, mano Caraca, realmente é uma corrida nadando, velho Que foda isso Meu Deus Vamos tentar então passar aqui por fora de novo Porque aparentemente é o melhor caminho mesmo, né Vamos seguir o Gui Veiga Porque ele tá Ele tá manjando dos caminhos loucos aí, rapaz Vai ter que cortar aqui pelo matinho Pegar mais um checkpointzinho Eita porra E lá vai mais uma descida Mais um mergulho, hein Ai caralho Olha ali, ó Tem alguém ali na frente Puta, que beleza Peguei uma correnteza boa, hein, rapaz Ou não Beleza, vai, Patifildo Levanta, rapaz Ah, não Vai ter que pegar outra correnteza Eu não quero outra correnteza Eu quero ir por fora Foda-se Muito ruim pela correnteza, mano Eu não gosto de não ter controle sobre personagem Beleza Subimos o mapa aqui Vambora, vai Gui Veiga ainda na minha frente Mas a gente tá colando no resto da galera ali, ó Beleza Ah, o Gerson falou que quebrou o botão Quebrou o meu botão de pular Eu não vou conseguir Caralho, quebrou o quadrado, mano O controle do cara quebrou o quadrado, velho Como é que o cara joga ainda? Tá maluco, mano Esse é o quadrado Não dá pra jogar nada no videogame dele Que loucura, jovem Que loucura Beleza, então Uma bela ladada Vamos subir por aqui Boa, Lesk Caralho O G-Vegas voou ali Estamos em sexto lugar Penúltimo Eu vou tentar ir por fora aqui, ó Vou tentar dar um mergulhão, velho Vamos lá, hein É uma, dois, três e... Que bosta Vai, Patifildo Imagina esse mapa em primeira pessoa Que animal, velho Ia ser muito louco essa bagaça, né Caraca, ia ser legal pra caramba Eita, porra, velho Já estamos aí nadando pelo underground aqui Somos peixinhos Peixinhos no GTA, velho Vamos, garoto Caralho, velho Que demora da porra O principal ganha longo, tio É muito tempo correndo E apertando o X, tá ligado? Aí cansa o dedo, parceiro Aí começa a ser cansativa a pista Mas é boa Ela é muito boa Ah, mas eu queria mergulhar de novo Olha que da hora a paisagem lá atrás da gente Mano, a ponte que a gente saltou e tal, né Eu queria mergulhar de novo Pra ser bem honesto Porque eu acho que foi a parte mais legal Mas aí, vai só Provavelmente agora acabar Opa, vamos por fora aqui, ó O cara tá rolando ali de besta Parece que eu tô tentando salvar Calma! Calma, mano Eu vou te salvar Segura no tronco Ih, rapaz Segura no tronco? Pegou mal, hein, jovens Pegou mal Ó o Gveiga ali Ultrapassamos o Gveiga Ah, não! Caraca Vai agora Por fora Mergulhamos Passamos de novo Ai, meu Deus Todo mundo molhado Passamos Quarto lugar Não, quinto Quinto lugar Beleza Vamos passando por fora aqui Ih, rapaz Agora vai dar ruim, hein Que a gente vai perder o checkpoint ali, ó Tem que subir por aqui, ó Uou Buguei o bagulho ali, louco Vai, vai, vai Pate e filta Não precisa cair, não precisa cair Não precisa cair Deixa ele cair Eu não preciso cair, não O Gveiga caiu, hein Caiu na água Agora eu vou abrir distância Simbora Todo mundo passando por fora, ó Eu acho que eu vou ser cuzão, velho Eu acho que eu vou matar aquele cara ali Ele tá vacilando O Claudio André terminou a pista A gente vai tentar pegar mais esse checkpoint aqui Beleza Deu pra pegar ele Voltamos pra terra Vamos lá, embora Vai Tô equipado já pra matar os caras, né, velho Vou tentar equipar aqui rapidamente minha pistola Beleza Se eles vacilarem, eu sento bala, né Mas vamos lá O que é patifaria, rapaz? Patifaria é patifaria, né, velho É ser cuzão Caralho, é quase uma corrida de parkour, né Só que pelo mar Ah, velho Já terminou o terceiro lugar Vai dar ruim se o cara ali terminar Ainda que eu tô logo atrás do quarto, né Ah, já sei, ó Então vamos fazer daqui agora, ó Ah, perdi o cara de vista Que merda Que merda Vamos nadando, então Vai Bora Vai, nada Caralho, é quase o triatlon, né, velho É verdade, velho É tipo o triatlon do single player, né, mano Só que no multiplayer Aliás, é uma função que eles demoraram pra colocar, né O modo triatlon lá É o mais legal, né, velho Mas beleza Tamo chegando ali, ó Tamo nas braçadas finais aí Mas eu acho que não vai dar não Porque o cara tá muito lá na frente Será que eu chego em 30 segundos? Eu acho que eu vou tomar NC Ah, não Ele levantou ali no finalzinho Acho que ele travou ali A gente vai nadando direto Cara, que foda, né, velho Ficou muito maneiro Porque esse mapa de terra é muito sensacional, né, mano Imagina na nova geração, jovens Meu Deus Vai ser loucura isso aqui, rapá 30 segundos Vamos lá, hein Vamos lá O Gui Veiga logo atrás A gente vai garantindo a nossa quinta colocação aí Somos bons nadadores no final das contas, né, molecada E é assim que vamos terminando mais esse vídeo Só deixa eu pegar direitinho a recompensa para todos vocês Se você gostou, não esqueça de avaliar Na descrição tem o meu Facebook Que, mano, eu tô Eu tô interagindo muito com o Facebook Tá muito legal Se você não gosta do Facebook Me segue no Twitter Que é o melhor jeito de falar comigo Se você não gosta do Twitter Fica de olho nas lives No hitbox.tv barra upatife Então é isso aí Tá tudo aí na descrição Não deixem de acompanhar, beleza Então ficamos indo colocado Vamos ver o nosso prêmio 7 job points porque a gente foi mal E... Orra, 2.600 de RP em quinto, caralho 1.180 O campeão tirou uns 16 mil Vou chutar, hein Vamos ver, ó O Claudio André ganhou essa bagaça aí Comemorou, vibrou Fez joinha E ganhou Apaga a tela De... 10.680 Errei Errei feio Errei rude Ó, o Danilo e o Matheus não gostaram não Mas eu gostei Achei um bom mapa Enfim, pessoal Assim que terminamos mais esse vídeo Muito obrigado por terem assistido Até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu